A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente Que que? Geral aí, hein? Sem safar chegada, cidade tira bem que tá na casa Se não perdeu nada pro rap Nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu perdi tudo por reto, eu tô pronto pra vencer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Diga aí no eu Satisfação total, Salvador em cima da batida Vai logo, você te conhece o tempo das asas Arena do voo tá ligado, nós já marca o gol Salvador travou, mas rapidamente voltou Moleque é tipo uma máquina, mano Rimando, improvisando, impressionando Todo mundo que tá olhando, falando Caralho, moleque já dá trabalho Não tá pronto o adversário Acho que é melhor já ir pra casa É caralho, eu dou caralho Tanto faz, já chamo o Pablo Porque você não tem a rima Tá ligado, né Mochacho? A rima é desse jeito, mano O bigode é grosso Então é melhor, meu truta, você respeitar o moço A blusa é da Jax, mano Não faz um ataque, só que nós é o mandrago Vai ganhar só se for pro fax Tipo os cara falado Mano, não toma palavra Tá ligado, mano Na minha frente você trava Rima improvisada Já vem na mente qualquer fita É o puro talento enquanto você se limita Meu mano, começa assim que se exploda Eu te respeito lá fora Aqui dentro eu quero que você se foda Entendeu? Começa assim Vou tá te amassando Do início até o fim Meu mano, eu não tô entendendo Aqui é indiferente Coiote de SP tá gaguejando Na minha frente Meu mano Cê vai parar do trindente Eu gostava, mas quando cê fingia Que não era da Tiradentes Você não é cria de lá E agora aqui na Leste Cê sabe, eu pronto pra te cobrar Vai ser assim Que o freestyle é sem receio Eu não sei se é de Itacoaia Se é de Manoel Feio Se é de Itaís Mas eu tenho pra você Porque até o Manoel Feio É mais bonito que você Tá entendendo? É assim que nós começa Cê sabe que a ideia De freestyle te atravessa E você tá ligado Cê não é meu aliado Você tá de corrente Cê fica acorrentado Porque cê tá ligado Eu não bato na trave Sua mente vai tá na cela E meu freestyle vai ser a chave Ae, barulho para as rimas de Salvador Brigadeirão, eu tô na tensão Barulho, quem gostou das rimas de Natan Eu acho que deu um natão pela plateia Jurados 1, 2, 3 e Natan, a zero e tudo que vai Volta Então volta com a mão pra cima E você é maldade e eu já quentei alguma coisa pra vocês Eu vou levantar com a mão aí Tô levantando a mão aí se é maldade Eróis parceira E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar E o que vai escorrer O que vai escorrer A única coisa que vai puxar direito Vai ser o soco do Mohamed Ali acertando no seu queixo Você já tá ligado, não é meu aliado Já viram coiote com o rosto desfigurado É assim que hoje você vai ficar Você tá ligado que agora vai ter bala agora que te mascar Porque não tem ambulância pra vir te socorrer E hoje aqui na leste esse coiote vai correr Mas não vai só correr, vai ser igual capoeira Você não vai só correr, vai é comer uma poeira Que eu vou deixar o rosto, sua cara tá no chão Você tá ligado, sua mente tá na contramão Você é muito fraco, você não tem proposta Não é miss de ataque, é um miss de resposta No ataque não fala nada e é um prepotente Aí na resposta acumula tudo na sua mente Não é não? É assim que você faz, é na batalha Eu tô aqui na sua frente, não vou jogar toalha Foda-se o seu hype, você vai tomar um pau É matar ou morrer, é seletiva regional Você é um babá ovo, tá de touca Eu acumulo na minha mente, você acumula na boca Fechou? É desse jeito que nós vai Tá ligado mano, meu parceiro, então respeita o pai Eu não sou da Tiradentes, o salvador quer zica Quando eu te batia lá você falava a mesma fita Se tô Itaim e se tô Itacoa Sua teta começa na tira e o final que eu saiba é lá Tio, você tá tirando e tá pagando Você falou que eu sou feio, só que cê tá apanhando Eu que sou feio, não segura as responsas Então chama Luísa que sua rima é muito solta Tio, viva que você não quer Pra ligar do ano que nós leva no tempo Foi feio pra lá e pra cá, eu morava de aluguel Já morei em São Mateus e tá em Itacoa, São Miguel Toda cebrada, cabito, meu mano eu lembro pro mundo Sou puro favelado, do tipo vagabundo Só que você não, cê não bata de uma cópia Você é um boizinho, sempre teve casa própria Isso pra mim é normal, mano salvador que tá na instrumental Mas se quiser saber, eu te respondo depois Sabe na onde eu nasci? Chama Vila Holanda 2, entendeu tio? Viu, 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 viu Jurantes em 3, 2, 1 Terceiro round na casa, caralho Onder, mano seleciona aquele lá, mortífero parceiro Como é que faz? 4, 2, 2, 2 Na moral, terceiro round, família É a semifinal, só tem essa batalha e mais uma Vem geral Era um funk, eu não rap, eles tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar Era um funk, eu não rap, o beat tem que encaixar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem o ou, 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 ou Mata ele, cara, mata ele, cara Já morou em São Mateus, já morou na Vila Holanda Mas você já tá ligado que você se acostuma Morou na Vila Holanda, São Mateus de Tiradentes De Tovaraz quebrado e não é cria de nenhuma Entendeu? Vou lutar aqui, cê tá pampuando Minha vida, você tá zepoviando Eu sou de condomínio Você bate na trave Quer saber minha quebrada Aqui na dentes, cadrua o peito Vou falar uma parada, mano, cê tá acelerado É só você reparar nesse cara aqui do lado Eu não sou de quebrada, não sou cria realmente Na fila da biqueira, cê era o melhor cliente Aê! Abre o olho Aê, sinceramente, meu mano, eu tô de fantasma Sabe porquê? Nem preciso responder Seu ataque não foi nada Então é melhor sem sentir Eu era o melhor cliente aqui nessa loja Mas você tá ligado que aqui você despoja Cê era da biqueira? Então vamos falar Vamos ver a loja que cê trampava E vamos lá perguntar Ele travou na primeira Pode ir pra você, Moscou Falou que eu tinha travada Acho que o jogo virou Aí, ô meu parceiro, eu sigo no compromisso Qual que eu trabalhei, BGE de biqueira, nunca vi risa Mas em mim eu falei que eu falei que ele não era de quebrada Não falei que cê era de favela Ou que cê era de condomínio Meu mano, você aqui nesse ninho Você que tá falando da minha vida Cê mostrou que eu ser pouquinho Olha o cara que falou que eu não sou da onde eu fui Tá ligado meu parceiro A rima é muito ruim Eu nem preciso de rima Pra ganhar essa batalha Ele falou que eu não sou cria Olha pra cara do cara Mano, eu tô pronto pra argumentar Esse coringa é o patatinho, patatá Você tá ligado? Eu sou raro igual diamante Eu sabia que cê era MC Não cê pagão, jace, traficante Nem falei que era coringa Cê tá respondendo o que eu não falei Tá ligado né meu mano Simplesmente eu te ataquei Não sou traficante Eu só trafico em formação E hoje na batalha eu sou apenas campeão Campeão é do paralho Você não vai ser campeão É pra tá fora do paralho Você quer ser o campeão Aqui na chacina Como se eu sou o trem Que tá aqui passando por cima Tá passando por cima Seja verdadeiro Eu tô atento desse trem Fazendo meu dinheiro Isso já faz um tempo Você não é meu parceiro E não ficou até agora Porque você é passageiro Eita porra Quem é o anjo fabuloso Faz barulho Faz barulho Faz barulho Os moleques é Zica Zona Leste, certo? Vamos lá Barulho quem gostou Nós imaginado Barulho quem gostou Nós imaginado Salvador Jurados em 3, 2, 1 Salvador pra final Salvador pra final Tchau!